Música Fala minha galerinha, beleza? Bom, hoje tô trazendo mais um vídeo nesse canal veio fuleiro Então tô trazendo o segundo episódio da série Mundo do Survival Se quiser mais vídeos dessa série, deixa seu like e inscreva-se Tadudu Então vamos começar pegando na madeira aqui Para nós começar a fazer nossas ferramentas Até porque sem ferramentas e sem jogo Disso todo mundo sabe Caramba Vê, dá só uma olhada nesse pôr do sol Ver se não é a coisa mais linda desse mundo Mano, vou pegar aqui esses pedaços de pau aqui Porque depois ele vai ser bem útil pra gente Fazer um monte de coisa então e melhor guardar Tchau Caramba Mano, depois de muito tempo Eu consegui achar uma vila, mano É sério, depois de muito tempo Mesmo eu tô andando aqui já faz um bom tempo nessa bodega Aqui pro player meu irmão Mano, eu tava pensando aqui Eu acho que vou construir uma casinha básica Pra eu ficar vivendo por tempo Até porque lá na vila não dá certo Perfeito Mano, dá só um liga nessa bosta aqui Que eu vou chamar de casa E quem falar que tá feio Eu tenho uma coisa pra falar a você Foda-se É minha tropinha Tô acabando Mais um vídeo nesse canal Que vocês tanto gostam Não sei o porquê Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau